Eu preciso de você Porque tudo que eu pensei Que pudesse desfrutar Da vida sem você não sei Meu amanhecer é lindo Se você comigo está Tudo é mais bonito no sorriso Que você me dá Eu não vivo sem você Porque tudo que eu andei Procurando pela vida Agora eu sei Que andei sabendo Que em algum lugar Te encontraria Pois você já era minha E eu sabia Como abelha necessita De uma flor Eu preciso de você Eu preciso de você E desse amor Como a terra necessita Sol e a chuva Eu te preciso E não vivo um só minuto Sem você Mas eu preciso de você Porque em toda a minha vida Nem por uma vez Amei alguém assim Você é tudo É muito mais Do que sonhei pra mim É por isso que eu preciso De você Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Como abelha necessita De uma flor Eu preciso de você e desse amor Como a terra necessita o sol e a chuva Eu te preciso E não vivo um só minuto sem você Mas eu preciso de você Porque em toda minha vida Nem por uma vez amei alguém assim Você é tudo, é muito mais do que sonhei pra mim E é por isso que eu preciso de você Você é tudo, é muito mais do que eu preciso de você Você é tudo, é muito mais do que eu preciso de você Você é tudo, é muito mais do que eu preciso de você